Olá bem-vindos antes de ir ao vídeo deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. Nas redes sociais, Juliana Silveira encantou seus fãs e seguidores ao compartilhar fotos deslumbrantes com sua família. A atriz, que ficou conhecida por interpretar a Floribela na Band, concedeu uma entrevista à revista Caras na qual falou sobre o envelhecimento e mostrou estar contente com seu corpo e aparência. Ela destacou que considera a sorte de envelhecer e busca viver a vida com qualidade. Para Juliana, é essencial não se comparar com outras pessoas e investir em autoconhecimento, prestando atenção aos próprios desejos e sentimentos para ter a liberdade de escolher tratamentos que estejam em sintonia com sua essência. Ela acredita que a beleza e o bem-estar vêm dessa conexão consigo mesma. Recentemente, Juliana Silveira abriu o coração em suas redes sociais e revelou que já sofreu o abuso sexual. Embora tenha relutado em falar publicamente sobre o assunto, a atriz afirmou que, como mulher, não pôde escapar dessa realidade em uma sociedade machista e misógina. Ela destacou a importância de tornar pública a violência que muitas mulheres enfrentam em silêncio e acredita que estamos em um processo de amadurecimento nesse sentido. Juliana reconheceu que ler sobre esses temas pode ser desagradável, mas considera essencial falar sobre eles para promover a mudança. Obrigada por assistir. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.